Fica esperto, eu já tive a torção no mesmo, de vez em quando ele enfraquece do nada. Parece que o bagulho é tirado milimetricamente, tipo de aquise. O bagulho, bagulho. Você está sem celular? Você esqueceu, né? Eu trouxe. Eu trouxe. Ali não roubou não, porque ele dá. Porra, eu queria fazer o pneuzinho, mas está cheio de xifra. O bagulho, bagulho. Eu vou fazer o bagulho, bagulho. O bagulho, bagulho. Está valendo ainda isso aí? Não, não. Pode, pode. O bagulho, bagulho. Eu nem isto, né? Eu não tenho certeza. É mesmo a coisa que eu fiz, eu não tenho certeza. Vem aqui ó Vem aqui, assim, não é aqui ó Não sei o que eu coloquei Você tá tudo velado nesse jeito Lá esquerda Vou fazer perna lá Vou fazer perna lá Estão acabando de fazer mais uma coisa